Eu fui com o Yud fazer uma reunião pra fazer uns orçamentos com os clientes nossos e a gente foi no Garden Café e Flores. Eu já fiz vídeo aqui no Guia, vocês podem olhar no link ali em cima. E lá a gente comeu um bolo da Michelle, a Mi, da Pink Doce. Eu fiz mais uma pizza gigante pra galera da produção do Justo Jantar e aí o Jon Snow pediu pra fazer uma foto com ela e o James tentou imitar o Jon Snow fazendo foto. A galera comeu quase tudo, não comeu tudo porque não tá no vídeo, mas eu derrumbei um pouco de refrigerante na pizza. A gente foi almoçar num restaurante que toda semana eles mudam a ilha. Nessa vez era uma ilha de pizzas. E aí o meu segundo passo ficou meio bizarro, com pizzas de estrogonofe, de queijo e feijão. O James, que é o nosso metri, comemorou o aniversário lá no Justo. Ele foi almoçar com a Lisbeth no Beverly Hills, que é um dos lugares que a gente mais come porque tem uma comida bem caseirinha, bem gostimã, mas a gente chama ele tiozinho. E depois uma passadinha na Dona Ana ali, que era o pão, que ficou famosa por causa do Luciano Huck. O Justo vai fazer a comida de um casamento muito massa num sítio, lá em Eldorado do Sul. E a gente foi conhecer o sítio. Pegamos um monte de estrada de chão e chegamos lá. O lugar é muito massa, a gente vai fazer uma vala aqui do lado dessa churrasqueira e vai cozinhar barriga de porco e muitos legumes, salada, um monte de coisa legal pra galera. Ah, o legal é que tem um pé gigantesco de alecrim lá, então se faltar alguma coisa de alecrim pra temperar, é só buscar. A gente fez uma reunião com o Luciano do Volkweis, do Geek Burger. Ele tem um podcast que fala sobre coisas geek e ele sempre serve um hambúrguer pras pessoas enquanto tá entrevistando elas. E a gente vai fazer um evento lá no Justo com isso, ao vivo, um hambúrguer do Justo feito só por dia. E a gente foi almoçar ali no Café do Duque e teve várias coisinhas legais pra comer. Foi um bata no almoço. Ah, finalmente, depois de uns três anos de obras, a orla do gasômetro tá começando a ser liberada e a gente foi dar um passeio ali. Tá muito legal porque tá muito bom pros barquinhos ancorarem ali e os passeios são 15 pila, 30 pila por casal, alguma coisa assim. Que bom que tão reabrindo isso. Já morei ali bem pertinho do gasômetro e é muito bom poder voltar a passear ali. Isso sempre acontece quando a gente tá adorando as almôndegas lá no Justo. Finalmente eu fui conhecer o COD Café, que é uma filial ali do Café da República que eu sempre gostei, sempre tive um atendimento muito bom, um café muito bom. Foi muito louco porque tava lá já a barra da postar e do canal O Mundo na Cozinha. E curiosamente chegou o Vini Santiago, que é sommelier, nosso amigo. A gente bateu altos papos sobre o vinho ali, foi bem legal. O Vini já cozinhou no meu outro canal, Cozinheiro Amador, vou deixar o link ali em cima. E curiosamente chegou o Júlio Cefes, ou Júlio Cozinha, que ele é o chefe do Haven, que é um restaurante bem legal, de alta gastronomia, com uns preços bem acessíveis. O Júlio já esteve comigo no guia, vou deixar o link ali em cima. Esses dias saindo da minha terapia, eu fiz um café da manhã, nada aconselhável, com uma pizza. Que eu nem sei se dá pra chamar de pizza, mas era assim que a gente comia pizza em casa, molho, presunto e queijo. É tipo uma torrada numa pizza, mas é muito gostoso. Eu fui dar uma palestra pra uma turma de 13 anos, numa escola da Sossô. A Sossô é da minha em Porto Alegre, uma ONG que cria soluções pra cidade e eles ficam lá dentro do justo, numa outra sala. Mas assim ó, tem que dar o braço a torcer pra quem é professor. É difícil dar aula pra crianças de 13 anos, hein? Como é que tu passa esse conteúdo, meu? É muito difícil, eles vão mudando de assunto o tempo inteiro. Mas foi muito legal, foi muito legal mesmo. Fui lá falar pra eles sobre empreendedorismo coletivo. Que nem sempre empreender é tu visar um lucro com as coisas. Tá chegando perto do casamento e a gente foi comprar espetos pro churrasco. E aí por dica do Everson, que fez toda a obra do justo, a gente achou esse lugar que vende metais. Aí a gente comprou uns espetos personalizados e umas grelhas. O lugar é muito trímil, vontade de morar lá. Tem um monte de coisa legal. Pausa pro almoço, eu fui me servir de sorvete italiano e eu não sabia como é que desligava a máquina. E aí eu servi um sorvete gigante. Depois a gente foi comprar maçarico, numa loja que vende só coisa pra refrigeração. Cara, é uma merda que eu vou dizer, mas comprar coisa é muito legal. Depois a gente foi no ponto das padarias, que é um lugar que vende muita coisa pra cozinha. A gente precisava de caixa e um monte de utensílios pro casamento. E chegou o dia do casamento. A gente foi no mercado público comprar umas carnes que estavam faltando. Fez uma pausa pra tomar um café e o meu café tava até a bordo, não tinha como virar sem se sujar. Então eu tomei ele de canudinho. E aviso, é muito difícil tomar café quente de canudinho porque ele chega muito mais quente na boca. A gente foi comprar umas verduras e a gente descobriu essa banca que tem miniatura de tudo. De chuchu, de berinjela, de abobrinha, de batata doce. E chegou a hora do casamento. E eu vi essas imagens lindas das nossas comidas assando. Como ele é muito legal, né, cara? Ainda mais fazer um festeria com um monte de comida sendo assada no fogo de chão na hora. Dá uma curtida nas imagens. Vê se não vai dar fome. E aí a gente tinha que fazer um choripã com o madrugadão da galera. Só que a gente esqueceu um balde gigante de Timitur no Justo. E aí o mestre Yuji pensou uma solução. Vamos pegar aquele alecrim gigante que tem lá. Salsa, pimenta, azeite de oliva e vamos fazer um Timitur na hora aqui. E ficou muito top o salchipão com o Timitur feito na hora. E foi assim a festa do casamento. A equipe maravilhosa do Justo fazendo um rangão top pra galera. E semana foi isso, galera. Vejo vocês na semana que vem.